E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações, rapaziada. Obrigado mesmo de coração pelo apoio e rumo aos 600 mil inscritos, então bora lá assistir o vídeo. Rima, eu sou o HD! Rima, eu sou o HD! Vou falar que eu já decolo, vou precisar achar bonito o espelho na onde eu moro. O que é luz? O que é luz? Você vai ficar num dom, espera até ver minha pele na cor do som. Aí você vai ver o que é luz? Aí você vai ver a junção de a vontade do Jesus. É da hora, você tem essa rima de amor, mas batalha de sangue é pra penhar o assalador. Você vai virar no som, eu vem pra tocar o terror. Você é o girassol, minha rima é o trapor. A sua rima é o gator, eu peço na grama, eu vou te bater em todos os dias da semana. Isso é bang bang? É batalha de sangue? Uns bebem o sangue, outros derramam. Então o derrame vai ser o seu, que aí você vai ver quem foi que pereceu. Tá entendendo que agora eu tô na trilha? Derramei seu sangue, te pus no copo pra minha família. Você falou que quem respira tá em último lugar, vou provar pra geral que você é comum. Porque quem se afoga, quando chega na linha de chegada, chegou em lugar nenhum. Vou falar como que é, se você quer rimar e não dar pé, eu espero que você vence. Vem cá, já tá correndo, respira, aleve-se e cansa, tá que a luga vence. Só que o cante tá sempre respirando, por isso não mandam que rima, eu já vou mandando, você tá ligado, eu tô continuando na improvisação. Eu tô sempre respirando, o cante tem um trem com mão. Aê! Presta atenção, que eu chego elaborando, meu mano, já leio um salmo. Eu tenho trem porão, eu tô sempre em pau. Demorou, você tem três pulmão, eu tenho três coração e tenho dois olhos porque eu te vi. Se você tiver de três pulmão e um cerebelo, conseguiria amassar um MC. É isso que eu quero, eu quero ficar ligado, meu parceiro. Porque quando você rima, você mente, fica dentro da base não. Você tem dois pulmão e aceleração e não tem nenhuma mente. Claro que eu tenho, não entende, pode ter certeza que o meu mano que se regressa. Se tem três coração, eu com café, mas nem tomando café você se expressa. Ei, tá ligado, eu faço, você tá ligado, mano, que eu não vou deixar. Agora nesse solo, meu mano, eu vou te enterrar. Se for ter na sua casa, calminho, tomar uma xícara de chá. Ei, não vai ter como, que eu vou te batendo e você tá vendo que o cara não tá maçando seu carnal. Até porque rima no bolso, você rima mal. Com certeza você tem caixa no instrumental. Tá pequeno a morte com uma coisa, meu. Hoje o Expresso tá meia-noite, é pro teu funeral. Vai, é pro meu funeral. É por isso que eu faço meu organizado. Você tá ligado, o que eu faço é esse rap bem bolado. Expresso tá meia-noite, eu tô avisando. Então no meu enterro, onde vai ter um show lotado. Tempo não vai ter um show lotado, lotadão. E vai ter um canto deitado, amassado. E o prado em cima do caixão. É pequeno, irmão. Volta de réquim, então. E você é o amedro, vão. Vou testar minha fé, irmão. Calma a boca, gordão. Porque essa rima você mandou no air, que é vida eterno. Se você subir em cima do meu caixão. Aí sim, eu borra rapidinho pro inferno. Vai se amassando, no improvisado. Fala nada colado, isso eu penso. Da da réu, tu tá aí pro mundo. Não é mais prado, garoto Enzo. Você percebeu que sua rima pra conquistar o terceiro. Foi bacharia, típico menor, que vê que tô no B.O. E na rima fica só a pela pederachia. Não é desse jeito, eu vou falar como é que é. Cê tá ligado, pra correr de mim é melhor que cê fuja. O míssil deu a volta, mas ele não voltou para mim. Voltou no meio, dá com a boca suja. E aí, você fala do meu argumento e acha que cê manda bem. Mas pra ganhar o primeiro, cê falou que tinha ganhado também. Paz, até porque, desculpa, mas de avacalho. Ele me enganou, vingança é um prato que se come fio. E o meu sangue tá frio pra caralho. Aí parceira, cê tá ligado que agora eu vou fazendo rima de improvisação. Quanto prado você já perdeu, porque cê vai vacilão. E emoção te deixou na contramão. Você falou que vingança é um prato que se come frio. A cena ficou quente, patujão. Porque a vingança é um prato que não se come. Senão você morre de digestão. Não morre de digestão, de verdade. Sabe que eu tô causando seu fim. Qual foi a causa da morte do prato? Aqui tá escrito que é porque cê que achou contra mim. Eu falei. Ele falou de boca suja. Porque eu falei que ia enfiar o misto bem no teu cu. Então demorou pra com a esperança. Hoje o vento vingança vai virar um shit, chapu. Demorou-se aqui. Agora eu vou batendo na sua cara. Sem maldade. Tá ligado que agora tá pra trás. Você falou que você tá acertando em cima do meu erro. Cê viu um agora, cê não vai ver mais. Sabe porque agora eu vou mostrar pra você. Tá ligado tudo aqui agora? Esse é o stake. Eu te mato tipo Undertake. Errar no erro dos MC é Digno de MC Fake. Digno de MC Fake. Cê tá falando besteira. Pra acabar com esse Undertake. Manda trazer a cadeira. Cante. Yeah, yeah, yeah. Sabe que eu tenho no coração. Aí, Prado. Você tá muito emocionado. Você perdeu pra sua própria emoção. Demorou, parceiro. Só que agora você é um otário. E o Prado vai te bater no itinerário. Tá de brincadeira. Pra amassar, cê vai pegar uma cadeira. Só garante com as armas do cenário. Vai arrumar nada. Vou bater na sua batida. E agora eu tenho a trajetória percorrida. Eu não pego a cadeira. Eu vou te jogar na corda. Depois eu vou dar um supleste. Pra ver se a corda é pra vida. Então, aberta a peste. Entra pra baixo e no instrumental. Hoje o microfone vai se ar. Mas esse cenário meu especial. Tá cheio, você toma o especial. Mas ele só até de erro. Demorou. Isso é o que geral já percebeu. É que o chamu ganhou. Em cima do erro do Prado. Tu se foda que não pode ar, sou eu. Defina um vencedor. É conseguir a vitória. O que define um campeão. É toda essa trajetória. Por isso tu se enganou aqui, meu bem. Se tu ganhar, sou campeão. Igual da vitória, é minha também. Eu sei que é sua vitória. Só que a rima cê não acha. Caminhada, a polícia paga com bala de borracha. Então eu tô no campo. Pra eles muita treta. Vem com bala de borracha. Ronaldinho é sua caneta. Mas tem favor. Agora é improvisado. Quer saber mais que eu do Ronaldinho. Ele é do meu estado. Só fala de PM e do nada aliado. Tá sabendo demais. Acho que é um policial disfarçado. Eu tô no campo disfarçado. Então vamo assim, então vamo assim. Rimas em 3, 2, 1. Não sou policial disfarçado. Toma paz advogado. Que é a policial assassino. Tá preso, tá enjaulado. Pois essa que é a cena. Eles nos faz refém. Se eles podem matar nós. Mas vai matar eles também. Não vai matar também. Demorou na disciplina. Mas o freestyle é cultura. Combate só com rima. Por isso que a gente faz trilha sonora. Tiraram nós da praça. E olha onde a gente tá agora. Olha onde a gente tá agora. Olha onde a gente tá agora. Não vai ter ponto final. Quando eu falei de matar. Pode acabar a moral. Não importa se é praça. Ou o palco nobra-prima. Os meninos do underground. Faz a vibe subir pra cima. A vibe subir pra cima. Mas por isso eu não me rebaixo. A vibe sobe pra cima. Mas a alma desce pra baixo. Você fala de mata. A moral. O tempo inteiro. Camada. Essa cultura tem que me matar primeiro. O sabota já morreu. O Tupac morreu também. Marius Manu do rap morreu e mandava bem. Mas sabe por que sua rima é de caderno? Não importa o seu corpo. Só que o meu rap vai ser eterno. Palmas, Samuel. Muitas palmas. Sou jogador da Varsia. De baixa renda e alto rendimento. Em rimas verdadeiras. Jogo de solto pisando na lama. Imagino o que eu faço se tem uma chuteira. Você vai ter que me entender. Por isso que agora deu uma mão. Eu causei uma ferida. No pé eu uso uma mercurial colorida. Enquanto eu apago a cor da tua vida. Vou te explicar uma parada. Até pra você não ficar no lamento. Usa uma cara só. Não tem como você ser da Varsia e ser o Mbappé ao mesmo tempo. Vou te falar é assim que vai ficar. Tá ligado que eu vim lá da periferia. Com muita sabedoria. Eu sou o Neymar. O leme é ousadia e alegria. Você acha que o Mbappé veio de onde? Por isso que agora tua casa cai. Só tem um jeito de não ser da Varsia e ser o Mbappé. Se o nome do empresário for meu pai. Que é o seu caso já que você é o Neymar. Por isso que seu rap não repercutiu. Traz a copa lá pra nós. Opa, eu nem gostei do pela saco e ele já caiu. Demorei só que você sou da cidade. Eu nem gostei do pela saco já caiu na realidade. É assim que vai ficar. Tá ligado pai? Que agora eu já tinha arranco. Falar do Neymar enquanto ele tá caindo. Você não caiu no campo enquanto ainda tá no peito. E a mais. Eu não vou ser o Mbappé. Eu mudei de personagem, digo pra você. Eu faço uma rima muito louca. Que eu garanto que nesse chão o teu corpo agora eu vou estender. Você vai ter de me entender. Por isso que agora na tua frente eu tô rimando. Eu tô jogando igual o Vinícius Júnior. Enquanto cê reclama eu continuo bailando. Que bosta. Tá ligado que você é só moleque. Essa aqui é a sua proposta. Ser um MC só que de hashtag. Pode fazer o que você quiser. E eu vou chegar calmo no sapatinho. Muda de personagem. Usa a seleção inteira. Que eu vou usar só o plano e vou solar todo sózinho. Se ele é da hora. Se fosse verdade. Mas eu tô só com a cidade. Tem que ter a hashtag. Se ela for contra o racismo. Pois não quer mudar essa sociedade. É pouco deles. Cês ainda entenderam? Por isso que agora eu boto o povo na pagana. Jogar igual você, mano. Tem gente que luta mais contra o racismo comendo banana. Malcom X. Demorou. Tá ligado. Eu tenho um argumento pra você. Cê acha que cê é zica. Até chegar um cara que é bom. E conseguir me descontar dizer. Malcom X. Já subiu uma hashtag. O Gandhi. Já subiu uma hashtag. Só por isso que subiu uma hashtag. 2022. Os MCs são diferentes. Deemer써. O Gandhi. O Gandhi. O Gandhi. O Gandhi.